Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filodosser da Terra, olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês como está o meu cabelo. Olha isso, gente, está deslizando, é isso mesmo, e com brilho, olha só. Filodosser, mas só com essa receitinha que tu fez em casa? Olha isso, gente, os resultados dessa receita realmente são incríveis e eu aposto que tu tem os ingredientes em casa. É isso que é bom, visto as receitinhas da época da vovó, é bom que a gente tem tudo geralmente dentro da cozinha da gente. O que não tiver na cozinha está no banheiro, é isso mesmo, no armarinho do seu banheiro. Olha só, a receita é maravilhosa, meu cabelo está realmente escorrendo, deslizando, é uma receita que funciona muito. Por quê, Filó? Olha só, se você está com aquele cabelo detonado, sofreu corte químico, aconteceu qualquer coisa, ou você mora num estado, num lugar que está bem seco o tempo, por exemplo, aqui em Goiânia não chove, tem muito tempo. Estamos em oração pra chover, porque não está chovendo, e aí o seu cabelo fica ainda mais ressecado. Se você mora num lugar que o sol é muito quente, piorou ainda. Ou se você precisa trabalhar num lugar onde é muito quente ou no sol, aí é uma tragédia. A receita é maravilhosa, mas antes, deixa aquele gostei, já se inscreva e já ative o sininho, porque senão o YouTube não te manda os meus vídeos todos os dias, e olha que estamos com receitinhas maravilhosas em dois vídeos por dia. Então já se inscreva e já ative o sininho. Olha só, essa receita é rica em proteína, ela irá alinhar os fios, nutrir profundamente, hidratar, selar as cutículas e dar aquele brilho. Vocês viram como está o meu cabelo? Ih, sou neta de parteira, fui criada assim, ó, só com receitas caseiras e maravilhosas. Olha só, você vai precisar de um potinho aí na sua casa, certo? De fazer aí a sua hidratação, a sua tintura, certo? Pode ser um potinho plástico, ou se não, você deixa uma basilinha aí na sua cozinha, você separe já pra você fazer esse tipo de receita. Você vai pegar uma máscara aí que você tem na sua casa, não importa. Essa daqui que eu estou usando é da Scala, eu gosto muito, muito dela. Ela tem óleo de queratina, colágeno e vegetais. Gente, os produtos da Scala, tem gente que não se dá, né? É um creme muito barato, mas o meu cabelo se dá e muito. Vou colocar aqui uma, duas colheres dessa máscara, certo? Você vai precisar aí de uma colher de mel, é isso mesmo, uma colher de mel. Olha, deixa eu colocar aqui pra você ver, uma colher de mel, ó. Hum, olha só, essa receita, gente, é incrível. Você que achou que seu cabelo estava nas últimas e perdido, se enganou. Uma colher de sopa do óleo de coco, mas pode ser qualquer óleo vegetal, ou rícino, ou azeite extra virgem, tal, semente de uva, tem que ser um óleo vegetal. Você vai precisar aí, ó, de meio limão espremido, vou colocar aqui meio limão, certo? Você vai precisar também de uma colher de sopa do leite de coco. Gente, o poder do leite de coco pra hidratar o seu cabelo, nutrir os fios, é surreal. Olha só, uma colher de sopa do leite de coco e você vai usar também uma colher de sopa da maisena, do amido de milho. Não precisa levar ao fogo. Olha só, uma colher de sopa. Você vai usar também uma colher de açúcar. Ai, Filó, mas açúcar afina o fio do cabelo? Não, ele hidrata profundamente, dá brilho, é maravilhoso e também ajuda a alisar aí o seu cabelo. Filó, eu só quero cachos soltos. Posso fazer? Posso fazer? Deve fazer. Quer hidratar profundamente? Use essa receita. Aquelas pessoas que querem alisar, eu vou ensinar como finalizar. Vocês sempre veem eu fazendo as minhas receitinhas aqui em casa. Gente, olha essa mistura. Vocês não têm noção. Tá dando pra ver por aí? Deixa eu misturar bem. Feito isso, você vai lavar o seu cabelo com shampoo por duas vezes. Vai tirar o excesso da água, certo? Vai passar essa receita enluvando, mecha por mecha. Vai colocar uma touca, vai aguardar entre 40 minutos e uma hora. O tempo que você tiver aí pra ficar com a receita, quanto mais você ficar com a receita, mais resultado você terá. Aí depois você vai enxaguar e condicionar. Vai finalizar com o secador e com a chapinha, se você tá afim de que ele fique muito liso. Se não, você deixa secar naturalmente. As pessoas que têm o cabelo aí cacheado, deixem os cachos aí bem soltinho, com um brilho incrível. Então você que achou, ai meu Deus, meu cabelo sofreu corte químico, está muito ressecado, desnutrido, não tem jeito. Tem jeito sim. Lembrando que quanto mais você fizer, mais resultado vai dar. Então preste bem atenção. Faça, não desista. É igual o remedinho, tu tem que tomar sete dias, tomou só três, não vai dar resultado. Então quanto mais você for fazer no seu cabelo, mais resultado terá, certo? Quanto mais faz, mais resultado tem. Essa é, como se diz, esse é o segredo da receita. Filada, certo? Não é que o meu rabo agora vai ficar nutrido e hidratado? É isso mesmo. Quer rabo bonito, nutrido, hidratado, cabelos sedosos, brilhantes, como se diz, né? Brilho, muito brilho. Faça essa receitinha. Não se esqueça de contar aqui nos comentários se você já sofreu corte químico, se o seu cabelo está muito assim, judiado, né? E se você conhece alguém, compartilhe nos grupos de WhatsApp aí da família, no seu Facebook, em todas as suas redes sociais. Falando em Facebook, corre lá porque o meu está Coisas de Filó. No meu Instagram, Coisas de Filó Oficial. Corre lá no meu Instagram porque a gente se diverte demais. Coisas de Filó Oficial no Instagram. E deixe aqui nos comentários de que país, cidade ou estado você é. Bora fazer essa receitinha incrível e recuperar do seu cabelo. Agora, já no primeiro dia que você usa, a primeira vez que você faz essa receita, você já fica surpreso. Deixa o gostei, se inscreve e ativa o sininho, porque senão você não terá a minha presença aí, né? Como se diz, na telinha, na sua casa. Geralmente é nas mãos, né? Nas suas mãos. Cheiro da Filó. Eu amo vocês demais da conta. Nunca se esqueçam disso. Gratidão por tudo. Bye! Bye!